Em sessão remota realizada na tarde de terça-feira, 23 de março, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos da pauta número 31. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos e dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões, aposentadorias e ditais de concurso público de cidades como Alexânia, Anápolis, Guarinos, Novo Planalto, Porangatu, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.